Fala corredores, tudo bem? Estamos no estacionamento do shopping Rio Design Barra Hoje é dia de correr 15k New Balance Você conhece essa prova? Não, uma das provas mais rápidas do Rio de Janeiro E novamente terei a oportunidade, o prazer, o dever, a missão de ser um dos pacers da prova Olha aqui, pacers dos 5h30 Então faz o seguinte, se ajeita no sofá aí, tá começando mais um programa com a metragem Hoje, 15k New Balance, você tá pra Rio Bora! Largada meus amigos, ó Eu e meu balão mais uma vez, os 5h30 dessa vez Ano passado eu fiz o 6 Que nos acompanhem pelos 15k da New Balance, você tá pra Rio? Vamos lá, a turma toda vai comigo, ó Vamos lá Corrida Desejamos a você uma boa prova Lembrando que temos duas categorias Vamos lá Metas iniciais da prova Agora já encaixei o meu ritmo Pessoal, agora tem que me acompanhar Missão de pace Não sabe o que é pace? Vou te explicar então Pace é a pessoa responsável por ditar o ritmo E aí a galera usa como um marco Pra poder acompanhar e ver como é que tá indo ao longo da prova Nós temos paces na prova hoje A partir de 4 minutos e 30 por segundo 4h30, 5, 5h30, 6, 6h30 e 7h Todos os paces dessa vez Somos canais do YouTube Todos meus amigos Então, ó No 4h30 Tá o Velocista Teo Canal Papo de Corrida No KM5 ali, ó No P5 Logo ali na frente Tá o meu amigo Luiz de Petrópolis Canal Vida Corrida 5h30 Muito prazer, esse que vos fala No 6 Meu amigo Tobias do canal Correndo Mais 6h30 Meu amigo Cadu Canal Corre Cadu E no 7, fechando A representante feminina do grupo Minha amiga Bianca Correndo com o coração Ó, no passado eu fui o pacer do 6 Meus amigos, baixei 30 segundos Faz conta aí 30 segundos Por 15 quilômetros Em quanto tempo Vamos fazer aí A diferença Ó, vocês terem uma ideia Quem correr no meu ritmo Vai fazer O 7K e meio Em 41 minutos E quem fizer os 15 Vai chegar aí, ó 1h22 e 30 É cravado Vamos lá Tá um dia bacana Tá um friozinho gostoso Não tá muito frio Ano passado Largãozinho Tava chovendo Depois parou E a prova Que tem apenas uma subidinha Então é prova pra ser rápida Uma das mais rápidas do Rio New Balance que tem Em São Paulo Aqui no Rio Próxima etapa Em Goiânia Então acompanha aí Você que é de Goiânia E região Quer correr uma prova rápida New Balance 15K Beleza? Vamos adiantar aqui então Que eu não posso falar muito Não posso parar Vamos lá Como sempre A turma do Correndo por Eles Tá aí, ó Vamos lá E vem os líderes da prova Bora, meu peixe Já foram 2km Conseguindo manter o Rio Tive que ficar de ouro No relógio o tempo todo Pra não deixar o tempo Passar Sempre manter ali 5.30 Que a galera confia Na minha marcação Muita gente não tem relógio Pô, galera Não tem muita noção ainda Questão de pace Então acompanha aí Cegamente O ritmo do pacer É muita responsabilidade Não posso parar Não posso errar Muita gente depende Da minha marcação Não só da minha Todos os pacers, né? Vamos lá O percurso aqui é bem bacana Bem arborizado Sai um pouco do óbvio Que é ali A área central do Rio Aqui nós estamos na Barra da Tijuca Boa, boa Atrás do Shopping Rio Design Atrás dessa mata aqui Tem uma lagoa Depois da lagoa É a praia Da Barra do Recreio Então é bem bonito aqui Vamos dar duas voltas No percurso de 7.5 Pra completar os 15k Vamos nessa E a sua desculpa Qual é a mesma? Qual a sua desculpa? Hein? Boa prova Ó correndo por eles aí gente Valeu Todo mundo tá aqui Prova bem democrática Consegue agregar Quem quer velocidade Quem quer começar a correr São distâncias diferentes Do óbvio também 7.5 É difícil você pegar Essa distância em prova 15k Também Principalmente pra quem quer migrar aí Do 10k pro 21 É um salto muito grande Então essas são oportunidades bacanas Que os corredores têm De fazer a progressão de distância De forma Bora Natural Você pula do 10k pro 21k Pô é o dobro Complicado Assim fazendo 15k Fica no meio do caminho Tudo certo Tá friozinho Mas ó Hidratar é importante Não pode descuidar Vamos olhar pra lá Já passamos da metade Da primeira volta E agora Preparar pra encarar A única subida Que tem na prova É uma subida aí De 25 metros Depois desce Vamos lá Acabou a subida Mas fica plano Recuperar E vambora Como é democrática essa corrida Papai, mamãe, filhinha correndo Bom dia Valeu galera E o mais engraçado É que há um ano atrás Ela tava na barriga da mãe dela Na prova Vem ou não é Barrigão hein Vem cá Vem cá Correndo Acelera um pouquinho Comigo Depois que a gente vira Mas fica difícil Segurar o pin E para Vambora É na garra É no suor E ó A pequenininha vai dormindo Ela curte Vambora Manda ver Manda ver Não posso parar Não posso parar Vem cá acelerar Vamos lá Subiu Agora desce Agora é o seguinte Vamos lá Aqui na frente é o retorno Quem é do 7,5 Vai chegar Quem é do 15 Vem comigo 7,5 Foi um prazer Arrebentem Vamos lá Agora Para a segunda volta Foi um prazer Conduzir a galera Do 7,5 Vambora Agora É reta final Mais uma voltinha E finaliza E agora Tudo dentro do previsto Vambora Aproveitando a prova de hoje Para fazer o último teste Do New Balance Do New Balance More Tava em imagens dele aí É um tênis maximalista Mas É leve Para poder mostrar para a galera Que mesmo com o tênis Um pouco mais alto A gente consegue manter performance Bora Vocês viram que não é só Usante Por exemplo Que é um tênis rápido Pelo DNA dele A gente consegue fazer performance Não O board também dá Em breve o review no canal Beleza? Bora Sem pressão nenhuma Vou correndo de olho no relógio E o olho na frente E a pressão Ó O cara tá a peito de 4 Cara Isso é covardia Quero rever isso aí Vou botar na justiça Chama o VAR Chama o VAR Aqui ó Valeu Valeu canal Tem que dar uma gordurinha Se passar do tempo O pessoal vai me matar Vamos que vamos Vambora Só faltam Ó Menos de 3 Vambora Vamos tangenciar Ó Aprende ó Assim que faz Essa região aqui São vários condomínios fechados Então as ruas São mais fáceis de fechar Pro trânsito Pra corrida Então facilita bastante Fazer esse tipo de prova aqui Muito confortável Pouco sol Muita sombra Percurso bonito Parabéns a organização Mais uma vez Que dá um show Percurso com água Isotônico Balizamento de tempo Pace Pô O kit tem camisa Viseira Meia Chip descartável Prova completíssima Parabéns a New Balance Parabéns a Speed Muito obrigado Mari Pires Pela confiança Mais uma vez Isaac Meu parceiro Parou pela lembrança Tamo junto Agora Só chegar Vambora Tô aproveitando também Quem acompanha no Instagram Já sabe Essa viseira Essa viseira Essa viseira aqui Dá mais forte A viseira que promete Reduzir a temperatura corporal Melhorar com isso a performance E diminuir a fadiga Primeira prova que eu tô usando ela Vamos ver Vamos ver Como é que ela se sai Os testes E em breve O review no canal Quer testar essa viseira também? Semana que vem Eu vou correr A Rio 21S E Vamos fazer um teste lá Quer testar? Manda mensagem Beleza? Vai correr essa prova Semana que vem? Tô também Vambora então Descer pra chegar Metros finais E agora É um fenômeno interessante Quem me acompanhou Ditando o ritmo Agora quer me passar Quer chegar Antes dos 5h30 Óbvio Não tá todo mundo me passando Mas eu tenho que manter o sangue frio E manter o meu ritmo Afinal Eu tenho que manter o ritmo constante Ó Curva final Vamos chegar? Diretamente de Juiz de Fora para o Rio As fotos ó Superação Esportes Tá na área Valeu já pá Valeu E aí como é que foi? 4 quilômetros Foi no peixe de quanto? 4 e 43 4 e 43 Mostra aí Aqui a gente mata a cor Mostra o pau Esse aí ó Foi bem? Vou mostrar agora Ó 4 e 43 Foi bem? Nossa Deus Tranquilo? Muito bom Parabéns Valeu Parabéns Parabéns É dentro do canal Manda o cara acompanhar Vai sair Essa semana vai sair Obrigada Seguindo a escadinha O homem de gelo de Petrópolis Face é de 5 Face de 5 Como é que foi a emoção de ser Face pela primeira vez? Cara, muito bacana É legal que você começa a imprimir o ritmo Enquanto olha Eu tava 4 e 40 Eu tenho que segurar e freia Aí tu dá uma freada e sobe um pouquinho Mas tu conseguiu, foi tranquilo É um olho no gato e outro no peixe É isso aí Curtiu? Muito pra caramba Ótimo E aí galera Vai acompanhar a cobertura aonde? Canal Vida Corrida Siga o canal Vida Corrida Lá nas redes sociais Lá no YouTube Se inscreve lá Se quiser correr na montanha Vai aonde? Petrópolis Olha o dono de Petrópolis aí Valeu Quem acompanhou os vídeos Esse foi o meu Face do ano passado Passagem de bastão pro Tobias E aí? Como é que foi a emoção? Maneiro? Muito maneiro Responsabilidade Deu um frio sem que é barriga Porque você tem que manter o ritmo Porque você tá olhando o dono no relógio Mas é legal você ver as pessoas Que correm junto com você E mostra o seu melhor tempo Sai muito bacana E confia, né? Confia Então você tem que errar não, cara Porque depende de você Foi muito maneiro Deu um certo E a cobertura da prova Sai aonde? Lá no Correndo Mais O canal Correndo Mais Então vendo o cobertura O Balas Vai estar maneiro Chegou agora 6h30 a escadinha E aí, Cadu? Como é que foi? Cara, sensacional Agora essa história Você pensa Muito legal Colou uma galera atrás Veio todo mundo no mesmo ritmo Bom, até o final Fui obediente Fui até o final E ano que vem? Volta? Lógico Aí a gente vai Se o ano passado foi 6h Esse ano foi 6h30 5h30 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 Isso aí, onde? Aí ano que vem 5h30 Aí eu vou pra 6h Aí vai pra 5h E esse ano vai pra 4h Ó Escadinha E aí ó A cobertura sai aonde? Lá no canal Corre Cadu Então se você ainda não viu Não tá inscrito Canal Corre Cadu Vai aparecer lá A galera do 6h30 Correndo nessa prova Boa Bem chegando a Bia Que é a última face Vambora Toda nós juntos Fechar com ela e com o Manu Vambora Todos os faces juntos Vambora 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 19h23 Tá aí E você conferindo 19h23 Chegando Vamos lá 21h03 25h Vem com o Manu Vem com o Manu Vem com o Manu Tá aí Maravilha Ó o Manu aí Que maravilha Faltou A peça do 7h Como foi estrear E conduzir A melhor coisa De ir no set É que eu pude fazer Tudo que eu queria Que era correr Do lado do Peterson Conduzir o Manu E filmando tranquilamente Dentro de casa Lugar onde eu comecei a treinar Onde eu treino todos os dias Pra mim foi muito especial E como é que foi conduzir? Foi legal? Ou já conduziu o Manu Uma vez Foi muito bacana Então Quando eu me machuquei sério Em 2017 O Peterson disse pra mim Que quando eu voltasse a correr Eu ia conduzir o Manu E isso tá acontecendo agora Dois anos depois Mas tá né Então pra mim foi Sensacional Cobertura sai aonde Pra acompanhar essa emoção? Sai no Correndo Com Coração No Youtube Ou você segue lá no Instagram também Parabéns Obrigada Vamos a ela então Medalha número 102 Vamos lá então Ó Valeu O que quando arrepia já é Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Eu vou te conheci Eu não sei o que quando você quer Eu vou te conhecer Valeu, Félix! Joguei! Peguei! Calma, mas é só rejebol, eu juro! Ah, eu juro! Eu vou acreditar! Pode ser! Pode ser! É verdade! Hoje ou mais tarde, quem sabe? Haha! Ah, tá bom! Olha o que eu achei aqui, olha o que eu achei aqui É pra isso que eu corro Como é que foi, chefe? Esse cervejinho aí Eu não bati o tempo que eu queria, foi um minutinho acima Queria correr abaixo de 5 por quilômetro Deu 5 por 5 Deu uma quebradinha no final ali Mas pode treinar, vai Parabéns Tá bom Você que mandou prender e soltar na prova Você que é a dona disso tudo aqui, é verdade? Não, não, nem sou Prova linda, mas eu quero saber o seguinte O que tem de novidade para 2019 e 2020 da marca? Bom, 2019 agora a gente vai começar começando o RioCell Que é uma outra plataforma de tecnologia que a gente tem com pouco velocidade Temos a prova de Goiânia daqui a 70 E aí estamos para indicar outras novidades que eu não faço aqui Vai acontecer em dia Mas eu garanto que ano que vem a gente vai ter coisa pra caramba Tecnologia, novas provas E sem contar a continuidade do patrocínio da Maratona de Londres De Nova York Que é 3,90 O futebol também está avançando, né? Muito forte pro Ligert Ontem a gente lançou a Camila 3 E estamos aí, estamos fortes Aqui no Brasil ainda não vamos entrar tão cedo A gente ainda vai tentar com mal Mas uma hora vai Hoje eu corri com o Mor e falei dele na prova É o grande destaque desse ano? O Maximalista da New Balance? O Korn trouxe uma nova silhueta pra marca Que é o tênis bem Maximalista Mas o nosso foco ainda aqui no Brasil é o que tem a gente É o que tem que falar, ó Tem que falar, eu amo esse dele Eu corri a Maratona com ele Tô suspeito pra falar, né? Prova linda, parabéns Sucesso pra New Balance Obrigada a galera que participou Ano que vem tá mais de novo Tamo junto, parabéns É, meus amigos e minhas amigas O que dizer Além de mostrar essa emoção Acho que nada, né? Como vocês podem ver Cada pacer Teve o seu momento de emoção De preocupação Que tem que manter naquele ritmo Que a galera vai acompanhando Uma prova, como eu disse no vídeo Rápida Muito bem organizada Uma distância diferente Pra você que quer evoluir Sai um pouco da mesmice Dos 5, dos 10 E bem interessante A didática da prova também Bacana Fala embaixador E foi muito bacana voltar A essa prova com o pacer e diminuir o ritmo Pra poder ver que Um ano depois Vocês podem perceber que houve evolução Na minha performance Dá pra melhorar mais? Com certeza Vamos em busca de melhorar sempre E também Melhora comigo Vamos lá? Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que quer correr uma prova diferente Bacana Rápida E o balance 15k Tem São Paulo Tem no Rio Tem em Goiânia Vai ter uma próxima etapa Em breve vai ser anunciada Então fica ligado Siga o nosso programa nas mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram Usa o programa com a metragem Sempre com o K Usa a nossa hashtag Programa com a metragem Dá aquela maior pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeo Mostrar tudo no mundo da corrida Tudo Tudo É review de produto São as provas A emoção Que passa dentro de uma corrida Pra poder incentivar Cada vez mais pessoas a correrem E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado E assiste sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu!